Opa, tá rasguindo! Fecha! 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 Tá aqui! Ninguém fez um passo! Vem aqui! Tira! 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 Vem! Vem! Ei! 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 Vem! 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 Has this hug? Vamos lá, vamos lá. Se você não for, não está o nosso. Chuta bem! Chuta bem! Feche! Sai, sai! Ui! Feche! Feche! Boa! Uh! Foda-se! Chuta! Ah! Foda-se! Xuxa, apanha! Xuxa, apanha! Ó! Foda-se! Tchau! Foda-se! Foda-se! Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Vejo! Vejo! Volta! Matar só! Matar só! Obrigado.